Bom dia, pessoal! Antes de tudo, eu gostaria de dedicar este curso sobre Mário Ferreira dos Santos à Nossa Senhora de Fátima, a quem eu sempre dedico todos os meus estudos de filosofia brasileira. Ela já me levou para destinos que eu não poderia pressupor e já tive consequências benéficas, esplendorosas, as mais variadas, pela simples dedicação de meu trabalho à Nossa Senhora de Fátima. Gostaria de dedicar também, neste ano José Fino, a São José, protetor dos trabalhadores. E eu quero aproveitar este momento e aprofundar com vocês tudo o que eu já estudei por 20, 21 anos, tudo o que eu já estudei sobre Mário Ferreira dos Santos, aproveitar o que eu estudei na graduação em filosofia, graduação essa que eu concluí com o trabalho sobre o Mário, a dissertação de mestrado que eu fiz, que eu defendi na Universidade Federal de Santa Catarina, também foi sobre o Mário Ferreira dos Santos. Então, de todos os assuntos que eu estudei, esse é o que eu estudei com mais eficiência, com mais proficiência, talvez, e eu espero aqui e um pouco além. Bom, vocês podem se perguntar, mas alguns de vocês possivelmente não sejam propriamente da filosofia, alguns de vocês talvez sejam adolescentes ou no começo da idade adulta, outros não, outros são profissionais da filosofia propriamente, pessoas graduadas em filosofia, professores de filosofia. E para esse público tão variado, eu posso responder com uma ideia que abarque o anseio de todos, responder a seguinte pergunta, por que estudar Mário Ferreira dos Santos? Atualmente, muita gente fala de amor ao Brasil, patriotismo, mas uma das modalidades do patriotismo é amar a pátria com a própria inteligência, usar a própria inteligência para conhecer a pátria, para votar o seu amor com a maior profundidade. Mário Ferreira dos Santos é qualificado pelo professor Olavo de Cavalho como sendo o maior filósofo do Brasil, como sendo o maior dos brasileiros, propriamente. Essa é a expressão do professor Olavo, Mário Ferreira dos Santos, o maior dos brasileiros. Então, certamente, honrar o maior dos brasileiros é uma modalidade de honrar pai e mãe. Então, já fiz minha dedicatória à Nossa Senhora de Fátima, à São José de Ribamar, e este é o meu começo, né? O começo é a metade do caminho. Vocês vão se perguntar, quem é, afinal de contas, Mário Ferreira dos Santos? Em que ele pode tocar profundamente no meu amor pelo Brasil, né? Bom, acho que nós podemos ver o Mário Ferreira dos Santos tanto como um autor de filosofia, alguém que criou verdadeiramente uma filosofia nacional, uma filosofia autônoma, uma filosofia ampla, sei lá, que eu posso dizer, pode ser exportada para qualquer país e nós podemos dizer que essa é verdadeiramente a grande glória do Brasil, a filosofia do Mário. Mas a gente pode ver também o Mário Ferreira dos Santos como uma personalidade, uma figura, né? Que pode desempenhar um papel absolutamente relevante no destino, no nosso destino, no meu destino, no destino de vocês. Posso dizer que na minha vida ele já desempenhou um papel absolutamente relevante, mas acredito que possa desempenhar um papel mais relevante ainda, não apenas na minha vida, mas na sua vida, né? Bom, a gente pode... O Mário Ferreira dos Santos não costumava se apresentar em seus livros, então a gente quase não vê na obra do Mário Ferreira dos Santos o homem Mário Ferreira dos Santos. Mas se a gente for pesquisar, for esniuçar um pouco da vida do Mário, a gente vê que há uma beleza da personalidade do Mário Ferreira dos Santos, que não aparece em seus livros, infelizmente, mas a gente pode tentar resgatar para o bem do próprio Brasil. Mas um ponto que eu gostaria de suscitar é aproveitar uma imagem que eu vi exposta pelo Padre Paulo Ricardo. A imagem é a seguinte, né? Ele diz, bom, Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no primeiro momento da pescaria, foi encontrado o corpo, no outro momento da pescaria, foi encontrada a cabeça de Nossa Senhora Aparecida. E esse é o drama do Brasil, é o drama do brasileiro, tentar encaixar corpo e cabeça. O Brasil é essencialmente corporal, a gente já encontrou o nosso corpo, a gente já encontrou a expressividade, a afetividade, falta encontrar a cabeça. Me parece que, claro, Nossa Senhora Aparecida é quem pode fazer isso do ponto de vista teológico, mas eu digo, do ponto de vista filosófico, Mário Ferreira dos Santos é a cabeça que o corpo brasileiro está precisando. Claro que a gente não pode fazer simplesmente um transplante de cabeça, porque parece que a cabeça, Mário Ferreira dos Santos, não tem nada a ver com esse corpo. Parece que a filosofia do Mário Ferreira dos Santos não teria nada a ver com o brasileiro. Então, como incorporar a cabeça a esse corpo, de modo que seja a cabeça do corpo e o corpo da cabeça? Como é que a gente vai fazer esse encontro entre a nossa sensualidade, a nossa afetividade com a inteligência do Mário Ferreira dos Santos? E como que a gente vai fazer um encontro também da inteligência do Mário Ferreira dos Santos com esse aspecto que parece que falta também na sua filosofia? Toda filosofia pode ser completada. Não vou dizer aqui que a filosofia do Mário Ferreira dos Santos é perfeita, porque nenhuma filosofia é perfeita. Não há uma filosofia absolutamente completa que não possa ser corrigida em algum ponto, que não possa ser ampliada em algum ponto. Eu acho que esse ponto é central. O encontro da cabeça com o corpo e o encontro do corpo com a cabeça. De modo que seja a cabeça do corpo e o corpo da cabeça, e não simplesmente um transplante de realidades totalmente distintas e que se repelem. Até o momento, essa cabeça e esse corpo se repelem, mas acredito eu que nós possamos encontrar, para usar um termo do próprio Mário Ferreira dos Santos, uma dialética adequada para nós encaixarmos a filosofia do Mário Ferreira dos Santos na dinâmica cultural do povo brasileiro. E a dinâmica cultural do povo brasileiro na filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Bom, a filosofia do Mário Ferreira dos Santos é uma filosofia que luta contra a trepidação do ânimo, que luta contra a insegurança da nossa alma, que luta contra esse andar vacilante em que o pensamento contemporâneo se encontra. Mas não apenas a filosofia contemporânea tem um olhar vacilante para com a verdade. Nós, brasileiros, mas nós, homens contemporâneos, também temos um olhar vacilante para com a verdade. E a filosofia do Mário Ferreira dos Santos tenta superar essa inseguritas, esse trepidado ânimo, essa insegurança do ânimo, ele tenta encontrar um ponto fixo ao qual a nossa inteligência possa se agarrar. Bom, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de suscitar para vocês. A filosofia do Mário Ferreira dos Santos afirma, nós temos pontos seguros. A filosofia dele se chama filosofia positiva e concreta. Hoje mesmo, antes de gravar, eu rezei para que o curso saia da maneira adequada. E quando eu cheguei em casa, quando eu voltei para casa, eu tinha uma... A primeira mensagem que eu ouvi no meu WhatsApp foi a mensagem de um colega que me perguntava sobre a filosofia concreta. E ele me mandou lá uma... uma espécie de... Não chegava nem a ser um meme, mas era algo que poderia ser utilizado como um meme. Em que dizia, nós temos de conversar apenas com um saco de cimento, porque o saco de cimento, ele vai nos entender de um modo concreto. Não era bem isso a expressão lá do texto, mas vou me utilizar dessa maneira, do que me foi mandado, né? E aí o meu amigo me perguntou se a maneira como o Mário Ferreira dos Santos entendia o concreto era assim. Resposta, não. Então, o que é o concreto para Mário Ferreira dos Santos? Por que ele chama a sua filosofia de filosofia positiva e concreta? Eu já disse há pouco para vocês que a filosofia do Mário Ferreira dos Santos busca uma segurança, busca uma certeza, busca um ponto que não seja vacilante, um ponto fixo, aquilo que ele chama de ponto arquimédico. O ponto que serve de ponto fixo, a partir do qual você possa conduzir todo o seu pensamento. A filosofia do Mário é positiva porque é uma filosofia da afirmação. Positivo nesse sentido. Filosofia ética, de tese. Ela põe verdades certas que podem servir de pontos fixos, a partir do qual nós podemos conduzir toda uma meditação. e ela é concreta não no sentido sensual do termo, não no sentido corporal do termo, não no sentido material, físico do termo. Ela é dita concreta como oposição a abstrato. Uma filosofia concreta é uma filosofia que não é abstrata. Nesse sentido, Deus é concreto. Mais concreto do que um saco de cimento misturado com brita e água. Deus é concreto. Porque não é uma realidade meramente abstrata. Uma realidade que esteja apenas na minha cabeça. Deus é concreto. A alma humana é concreta. Então, as realidades que existem, que se impõem de fato, são realidades concretas. E se opõem a simples realidades abstratas. O abstrato é aquilo que eu extraio da realidade concreta e vejo da realidade concreta apenas um ângulo. Então, se você vê a sua vida apenas sob um ângulo, você vê a sua vida abstratamente. Se você vê a sua vida sob ângulos variados e opositivos, dialeticamente coordenados, você tem uma visão mais concreta da sua vida. Então, a visão abstrata é a visão em que você extrai de um fato apenas um aspecto. A visão concreta é a visão que tenta ver do aspecto todas as suas possibilidades, digamos assim, dialeticamente coordenadas. Então, a filosofia do Mário é a filosofia da afirmação se opõe às filosofias negativistas. É uma filosofia tética da palavra tese. Tese se opõe. Tese, antítese, antitese, síntese. Então, é uma filosofia positiva. É uma filosofia tética. É uma filosofia da afirmação. É uma filosofia concreta. Nesse sentido, que visa buscar aquilo que cresce com, usando até a acepção etimológica do termo concreto, aquilo que cresce com o problema analisado. Então, primeiro ponto, Tentar conhecer a filosofia do Mário Feira de Santos é uma modalidade de honrar pai e mãe. Segundo ponto Conhecer a filosofia do Mário Feira de Santos é um modo de encontrar a verdade. E é um modo de buscar uma verdade certa, que pode se espalhar na sua inteligência de uma maneira, como eu poderia dizer, absolutamente benéfica sob o ponto de vista da sua sanidade intelectual. E eu posso afirmar também, ou torcer, pelo menos, sob o ponto de vista da sua sanidade mental. Porque, imaginem vocês, qual o poder corrosivo que tem uma filosofia negativista? Se você assume uma filosofia negativista ou assume uma negatividade como sendo algo fundamental, isso vai ter um efeito sobre a sua alma, vai ter um efeito sobre a sua prática, vai ter um efeito sobre a sua conduta. Se você assume, ou você encontra, digamos assim, uma filosofia positiva, e descobre que essa filosofia positiva está certa, digamos assim, vocês ainda não estão explicando propriamente detalhes da filosofia do Mário, mas digamos que vocês aceitem a filosofia do Mário Feira dos Santos como a filosofia certa. Obviamente, essas certezas dadas pela filosofia do Mário vão ter efeitos sobre a sua vida e sobre o seu modo de pensar. O professor Olavo até diz que mais importante do que simplesmente decorar as expressões do Mário Feira dos Santos, decorar tópicos da filosofia do Mário ou aprofundar. A simples leitura já tem um efeito como se fosse uma ginástica intelectual. Ou seja, a leitura da obra do Mário Feira dos Santos exercita a sua inteligência. A leitura da obra do Mário cria uma musculatura para você de modo que você se fortalece. Agora veja, se você pega uma filosofia que faz o contrário, você dilui a sua força, você vai se enfraquecer. Então, as filosofias elas têm consequências as mais variadas e às vezes elas operam também numa dimensão que você não tem como segurar. Você não tem como prever as consequências de uma filosofia na sua vida e nem tampouco na vida dos povos. Porque tem uma frase do Roberto Campos que eu gosto de citar é que ele diz que a diferença entre Roberto Campos era economista. Ele dizia que a diferença entre o médico e o economista é que o médico pode enterrar seus próprios erros. os erros de um economista matam mais do que os erros de um médico, os erros privados de um médico. Então, uma política econômica ruim mata muito mais gente do que um médico ruim porque mata em grande escala. Agora imagine uma filosofia ruim mata em uma escala que a economia não poderia prever. vejam, por exemplo, a filosofia do Karl Marx. Quais as consequências da filosofia do Karl Marx? As consequências nazis e comunistas. Somem os números de mortos e coloquem na conta do Marx. Então, uma filosofia pode ter consequências as mais variadas imprevisíveis que não podem ser previstas pelo próprio filósofo. Então, há consequências imediatas do estudo da filosofia do Mário. Eu falei esse ponto da honrar pai e mãe. Mas eu digo também ela pode ter um efeito pessoal para você. Ela pode entrar na dinâmica da sua inteligência. Ela pode fazer com que você veja o Brasil por um outro ângulo. Bom, essa é uma grande glória nacional. Essa é uma grande glória nacional. Então, como você se relaciona com a sua pátria a partir de um grande homem da sua pátria? isso pode modificar a sua dinâmica, a sua maneira de ver a cultura brasileira ao perceber que o maior filho do Brasil produziu algo que é grandioso para todas as nações. Me permitam só ler um trecho da obra Caminho do José Maria Escrivá. É o número 525. Diz respeito aos católicos, mas serve para todos nós, serve para todo brasileiro, serve para todo patriota. José Maria Escrivá diz na obra Caminho, 525, ele diz, ser católico é amar a pátria sem a ninguém deixar que nos exceda nesse amor e ao mesmo tempo ter por meus os ideais nobres de todos os países. Quantas glórias da França são glórias minhas e igualmente muitos motivos de orgulho de alemães, de italianos, de ingleses, de americanos e asiáticos e africanos são também orgulho meu. Católico, coração grande, espírito aberto. Então, nós temos de amar as glórias do nosso país e elas são ao mesmo tempo glórias universais. O Olavo, na obra que muitos de vocês certamente conhecem, O Futuro do Pensamento Brasileiro, diz que as quatro grandes glórias do pensamento brasileiro são Mário Feira de Santos, Otto Maria Carpó, Miguel Reale e Gilberto Freire. E o maior de todas, o Mário Feira de Santos. Obviamente que agora a gente pode incluir o próprio Olavo de Carvalho, autor do Futuro do Pensamento Brasileiro. Então, é uma maneira de ver o Brasil, vendo o Brasil por essas quatro grandes contribuições suscitadas pelo professor Olavo, é uma maneira de ver o Brasil sob o ponto de vista universal. O Brasil, ele deu contribuições que servem não só para os brasileiros, ele deu contribuições que servem para todos os povos. Bom, o Olavo chega a dizer que o Mário Feira de Santos é não apenas o maior filósofo brasileiro, não apenas o maior filósofo de língua portuguesa, não apenas o maior dos brasileiros, chega a afirmar que é o maior dos platônicos, chega a afirmar que é um dos maiores filósofos do século XX e um dos maiores filósofos de todos os tempos. Isso nós podemos entender no decurso do nosso estudo da obra do Mário Feira de Santos. Você já sabe o nome da filosofia do Mário, filosofia positiva e concreta. Depois, essa filosofia vai ganhar um novo nome, vai chegar um certo momento da vida do Mário em que vai haver um upgrade, digamos assim. Ele vai pegar tudo o que ele já tinha pensado e ele vai fazer um a mais. E essa filosofia positiva e concreta, que já era um negócio, já é um negócio grandioso, ela vai ser nomeada como Mateses Megist. Mateses Megist. Instrução Suprema. É a tradução dessa expressão grega. Então, a filosofia positiva e concreta vai se chamar com o nome pitagórico Instrução Suprema. Mário Feira dos Santos aproveita todos os grandes momentos do pensamento universal. Então, vocês imaginem que um brasileiro que tem a capacidade de dialogar com Platão com quem ele não apenas dialogou mas traduziu. Ele traduziu o diálogo Parmênides de Platão. Então, um brasileiro que tem condição de dialogar com Aristóteles com quem ele não apenas dialogou mas também traduziu. Ele traduziu o das categorias de Aristóteles. E do Platão ele traduziu também o Protágoras além de traduzir o diálogo Parmênides na obra O Únho Múltiplo em Platão é a obra em que está a tradução em que estão a tradução e os comentários do Mário Feira dos Santos a Platão. Então, ele dialogou com os dois maiores pensadores de todos os tempos dois maiores filósofos de todos os tempos Platão e Aristóteles dialogou e traduziu como também traduziu os comentários aos versos aulas de Pitágoras os primeiros comentários aos versos aulas de Pitágoras que são de Hierocles ele traduziu os comentários do filósofo Hierocles e comentou os comentários um homem que dialoga também com todos os grandes e os pequenos filósofos medievais dialoga com Santo Tomar de Aquino dialoga com São Boaventura aqui na sala agora chegou um dos meus mais relevantes alunos meu bebezinho de sete meses Lourenço Manuel dialoga com Platão dialoga com Aristóteles dialoga com Santo Tomar de Aquino dialoga com São Boaventura com dos Escotos e alguns desses filósofos medievais ele não apenas dialoga mas os traduz e tinha interesse também de fazer comentários algumas dessas traduções ficaram sem comentários dos filósofos medievais aos quais eu me refiro mas pelo menos ele conseguiu chegar até o ponto de traduzi-los como por exemplo a obra De Prima ao Princípio de Dons Escoto e aí quando chega a um período tardio da escolástica como por exemplo entre os portugueses ele novamente mostra a sua força lendo autores que não eram conhecidos por ninguém e ele tem a capacidade de dizer se o autor é relevante ou não então o Mário Fernando Santos ele tem um olhar próprio ele não precisa recorrer às modas filosóficas ele tem condições de dizer se um autor desconhecido é relevante ou não como por exemplo assim ele fez com grandes autores portugueses da da escolástica tardia esse é um ponto que eu gostaria de no futuro aprofundar eu tenho estudado esse assunto mas ainda não tenho proficiência para expor esse assunto para vocês que é do contato do Mário Feira dos Santos com a filosofia escolástica portuguesa e como ele vai vai dar possibilidades para o pensamento nacional possibilidades que vão fortalecer a cultura brasileira porque imaginem vocês se a filosofia do Mário Feira dos Santos foi incorporada ao corpo do Brasil nós já vamos ter um ganho filosófico imenso se as filosofias portuguesas também forem incorporadas ao corpo brasileiro imaginem vocês quais serão os destinos do pensamento qual será o destino do pensamento nacional então a incorporação da obra do Mário Feira dos Santos nos levará a incorporação de outros pontos absolutamente necessários para o nosso desenvolvimento então se nós incorporarmos o Mário se nós incorporarmos devidamente a filosofia do Olavo de Carvalho se nós incorporarmos Pedro da Fonseca se nós incorporarmos João de Santo Tomás se nós incorporarmos os coimbriscenses os filósofos de Coimbra nós vamos ter conclusões as mais variadas as mais inesperadas para o destino do nosso país bom eu não sou a primeira pessoa que estuda ao Mário Ferreira dos Santos então fazendo aquilo que o professor Olavo sempre pede nós temos de fazer o status questiones e dizer quem veio antes de nós eu ainda não vou detalhar esses estudos que eu vou apenas anunciar aqui mas algumas pessoas se esforçaram bastante por apresentar o Mário Feira dos Santos certamente o esforço do Olavo de Cavalho é o maior Mário Feira dos Santos não seria conhecido atualmente como é conhecido se não fosse todo o trabalho que o Mário Feira que o professor Olavo tem feito para apresentar para mostrar a filosofia do Mário Feira dos Santos sob um aspecto como eu poderia dizer mais apresentável e de modo que a gente possa entender as partes desse grande todo mas para ser honesto com todos aqueles que fizeram alguma coisa pelo Mário Feira dos Santos eu gostaria de citar primeiramente deixa eu ver se eu pus aqui uma dissertação de mestrado de 1988 de uma pessoa chamada que já faleceu Watson Machado Neto é a primeira dissertação de mestrado de que eu tenho notícia pelo que eu consegui encontrar há quatro dissertações de mestrado sobre Mário Feira dos Santos quatro incluindo a minha e a primeira de 1988 é Perspectivas Filosóficos Sociais na obra de Mário Feira dos Santos defendida por Watson Machado Neto na Universidade Federal de Juiz de Fora e uma curiosidade é que o ex-ministro da educação do governo Bolsonaro foi o primeiro ministro da educação do Bolsonaro o Ricardo Vélez Rodrigues ele estava na banca que avaliou essa dissertação de mestrado do Watson Machado Neto bom um outro trabalho sobre sobre o Mário Feira dos Santos bom eu escrevi também uma dissertação de mestrado no quesito dissertação de mestrado eu escrevia a dialética ontológica de Mário Feira dos Santos né eu eu a defendi em 2019 bom um outro trabalho sobre o Mário Feira dos Santos está nesta obra História Filosófica no Brasil é um capítulo desta obra do professor Jorge Jaime cujo título do capítulo Mário Ferreira dos Santos o portentoso criador da filosofia concreta então o Jorge Jaime tem um capítulo dedicado e com esses termos o portentoso criador da filosofia concreta bom certamente este aqui esta obra rumos da filosofia atual no Brasil em autorretratos é do professor Stanislav Laduzanz o padre Stanislav Laduzanz que foi amigo do Mário Feira dos Santos e anos depois foi professor do professor Olavo de Carvalho essa obra é organizada pelo Stanislav Laduzanz é um filósofo da Letônia um padre jesuíta aqui está o autorretrato do Mário Feira dos Santos mas também há outros documentos do do padre Stanislav Laduzanz em que ele aqui não há uma exposição do Laduzanz sobre o Mário apenas o autorretrato do próprio Mário que foi publicado pelo Laduzanz mas na revista portuguesa de filosofia de 1969 de janeiro na edição do tomo 25 fascículo 1 de janeiro a março na revista portuguesa de filosofia o professor Stanislav Laduzanz nessa edição ele publicou uma nota de duas páginas sobre o Mário Feira dos Santos e ele distribuiu a obra do Mário Feira dos Santos por várias universidades europeias eu não estou aqui me esqueci de colocar aqui no sofá um texto do um outro grande estudioso uma outra pessoa que compreendeu na verdade a obra do Mário Feira dos Santos foi o padre Carlos Beraldo certamente os dois que verdadeiramente compreenderam Mário Feira dos Santos foi o Carlos Beraldo e o Stanislav Laduzanz e posteriormente o Olavo de Cavalho que foi quem verdadeiramente conseguiu compreender no todo e nas partes principais a obra do Mário Feira dos Santos mas antes do professor Olavo quem verdadeiramente tinha compreendido foram os padres Stanislav Laduzanz e Carlos Beraldo o Olavo de Cavalho ele recentemente publicou a obra Mário Feira dos Santos guia para o estudo de sua obra que é a transcrição de seu curso sobre o Mário Feira dos Santos a transcrição do curso e aqui também estão reunidos os principais textos que o Olavo já tinha escrito e alguns são inéditos outros são éditos e aqui estão reunidos todos os textos do professor Olavo sobre o Mário Feira dos Santos reunidos pelo Ronald Robson o professor Olavo já tinha publicado essa obra que eu citei há pouco e ele tinha feito também a edição deste documento que estava inédito do livro A Sabedoria das Leis Eternas do Mário Feira dos Santos então esses são todos os autores que eu considero principais que estudaram fizeram algum algum trabalho sobre o Mário Feira dos Santos em termos acadêmicos o Watson Machado Neto né o professor Jorge Jaime também e os padres Carlos Beraldo e Stanislav Vladuzan e a obra do professor Olavo de Carvalho eu espero sinceramente poder contribuir de alguma maneira na divulgação da obra do Mário Feira dos Santos e também na compreensão da obra do Mário Feira dos Santos bom o Mário Feira dos Santos como eu disse para vocês tinha por objetivo vencer a insegurança né vencer esse trepidado ânimo e por isso ele fez conseguiu desenvolver uma filosofia dita positiva e concreta que mais à frente vai se chamar Matéses Megiste ou Instrução Suprema né essa tentativa de vencer a insegurança talvez talvez tenha uma raiz na própria vida do Mário Feira dos Santos porque o Mário Feira dos Santos era filho do Francisco Santos do português Francisco Santos um cineasta um ator né responsável esse cineasta o Francisco Santos é responsável pelo primeiro longa-metragem da filmografia da América Latina o crime dos banhados e também pelo curta-metragem brasileiro do qual se tem um registro mais antigo os óculos do vovô então o pai de Mário Feira dos Santos era ateu maçom e anticlerical e a mãe era católica e aí você já vê um choque uma tese mantida em carne e osso nos pais do Mário Feira dos Santos já vê uma dialética entre os pais de um lado maçom do outro lado uma católica o próprio Mário Feira dos Santos viveu essa essa dialética e ele chegou a a a vivenciar a ter experiências do do ateísmo ainda não sei qual a dimensão dessa experiência do ateísmo mas ele disse que conseguiu vencer essa noite escura ele fala isso num áudio sobre um poema de São Francisco Xavier ele diz que venceu a noite escura com a devoção a Virgem Maria então a gente consegue pular do Mário a Maria né acho que essa é uma é uma um ponto interessante porque a filosofia atual ou os professores de filosofia atualmente querem fazer crer que a filosofia ou os filósofos são ateus que a filosofia é ateia o que é falso o maior filósofo brasileiro o maior dos brasileiros um dos maiores filósofos de todos os tempos venceu a noite escura com a devoção à Virgem venceu a noite escura preso ao manto de Nossa Senhora então isso aí é bastante simbólico o próprio Mário Ferreira dos Santos quando morreu no momento da sua morte ele ele morreu como relata o professor Olavo de Cavalho no prefácio a sabedoria das leis eternas Mário Ferreira dos Santos morreu de pé recitando as palavras do Pai Nosso então a filosofia do Mário é uma filosofia positiva da afirmação que visa confrontar o agnosticismo o ateísmo a insegurança o trepidar da vontade o trepidar do ânimo e ele confronta essas filosofias e essas atitudes ele confronta com a certeza ele confronta com a segurança com a securitas com a confiança na capacidade do homem conhecer e ele confronta sob o ponto de vista da sua filosofia mas ele também confrontou na sua vida então vocês veem que a filosofia positiva e concreta a filosofia Matési Megiste a instrução suprema que é uma filosofia com sob o ponto de vista metodológico tem uma série de dialéticas ela é uma filosofia dialética e é uma filosofia também matemática é um certo aspecto não entendo matemática no sentido de cálculo aqui ou como os pitagóricos diziam de logistique mas matemática propriamente filosófica e ela confronta essas polarizações com uma dialética que reúne sob o ponto de vista concreto a realidade que se choca e ele se agarra a certezas filosóficas como também se agarrou a certezas vivenciais ele se agarrou ao pai nosso ele se agarrou a nosso senhor e ele se agarrou ao manto de nossa senhora foi assim que ele venceu a noite escura por conselho de um padre jesuíta que era amigo dele ele não nomeia esse padre eu tenho apenas uma suspeita de quem seria mas eu não tenho certeza ok então a filosofia do Mário Feira dos Santos pode nos auxiliar na travessia né do vale de lágrimas porque ela nos dá ensinamentos muito precisos eu não estou dizendo que é uma filosofia perfeita eu não estou dizendo que é uma filosofia é que que vai nos salvar não não estou dizendo que a filosofia do Mário Feira dos Santos vai nos salvar quem vai nos salvar é Jesus Cristo e ele não é filósofo ele é Deus ele é a sabedoria encarnada então não não é uma aula de catequese né é então mas ela pode nos dar certos caminhos e nós podemos completá-la com outros caminhos né então ela nos dá alguns caminhos para nos dirigirmos à segurança bom certamente uma obra que vocês vão querer ler é a obra filosofia concreta que é o décimo volume da primeira fase da filosofia da daquilo que o Mário chama de enciclopédia de ciências filosóficas e sociais lá o Mário Feira dos Santos já nos dá uma certeza aquilo que ele chama de ponto arquimédico qual é essa certeza é um é um princípio assim como Aristóteles na lógica nos mostrou certos princípios o princípio de identidade o princípio de não contradição o princípio de ser excluído para que a gente possa começar um pensamento uma filosofia a gente tem de partir de um ponto e o Mário Feira Santos nos apresentou um ponto que não pode ser passível de dúvida indubitável um ponto certo seguro qual é esse ponto alguma coisa há alguma coisa há ou seja isso esse ponto vai nos servir é de certeza inquestionável de certeza indubitável né e no futuro eu vou explicar com mais é suficiência de que que se trata isso porque que alguma coisa há pode verdadeiramente nos dar alguma certeza então até lá até a nossa próxima aula fiquem com Deus e Nossa Senhora um abração tchau tchau